Mandei cantos, bebendo e amando Coisas que a gente deixou pra trás, mas um dia acabar sofrendo Simba! Não quero chorar, eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você de vez do meu coração Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é compara a ti Mas se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é compara a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é compara a ti Mas se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Inevitável Nada se compara a ti Nada se compara a ti Bebendo e amando, Bande Cante! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!